Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Fedora 41 com plasma, tá pessoal? Já foi liberada a versão beta aí, né? O oficial beta no caso, do Fedora Workstation e agora a gente já tem a versão com plasma também. E acredito que a gente tenha versões com cinnamon, na XFCE, entre outros aí, já na versão 41, tá? Em fase beta também, tá pessoal? O Fedora é uma das poucas distros que consegue manter uma frequência de atualização estável para todas as versões, para todas as suas spins, tá pessoal? Bom, esse sistema que eu tô utilizando aqui, pra quem não sabe, é o Windows com MyDocFinder, tá? Então, antes que alguém pergunte aí nos comentários, eu já tô dizendo que de fato eu não tô usando o Linux pra fazer essa virtualização, beleza? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o VirtualBox. Já tenho ele aqui instalado na minha máquina. E a gente vai criar uma nova máquina virtual aqui, tá gente? Gente, pessoal, eu já testei o Fedora 41 com plasma aí com o Gnome ontem, tá pessoal? Ele foi muito bem, tá? Excelente. Não deformou a imagem do game, as gravações também não tiveram deformidades na imagem. Só que infelizmente, pessoal, depois que você faz a gravação que você vai assistir depois, ou até mesmo na transmissão, você sente ali que realmente o negócio tá arrastado, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês, vou fazer o comparativo disso, tá bom? Pra vocês verem aí que de fato é isso que tá acontecendo aqui, no meu caso. Não sei se acontece pra todo mundo, mas pelo menos no meu caso é o que acontece. Bom, mas esse vídeo aqui a gente vai somente fazer o review dessa versão, tá? Então, eu vou selecionar a minha imagem, isso que eu já baixei. E a gente vai agora, ele já reconheceu que é uma distro baseada no Fedora, vamos configurar agora o hardware, tá pessoal? Vou colocar aqui 4 GB. Habilitar a EFI. Disco rígido eu vou deixar aqui 20 GB, tá? 20 GB eu acho que é o suficiente somente pra fazer esse review. Então, aqui no modo avançado eu vou habilitar a Rastab Direcional. Em Display, eu vou aumentar a memória gráfica pro máximo, tá gente? Enquanto a gente dá boot aqui na nossa VM, eu vou abrir aqui o nosso navegador. Vou acessar aqui, ó, vou digitar Fedora. É Spin, tá? Olha só, eu posso estar deixando esse link aí, tá? Caso você vier pra essa página aqui, que é a página inicial do projeto, você vai vir aqui, ó. Então, você vai navegar até aqui, na parte de baixo, você vai clicar em área de trabalho do KDE. E aqui, pessoal, você vai habilitar o botão chamado, ó, baixar agora, mostrar versões betas. Você marca aqui e aí você vai baixar essa versão aqui, ó. Plasma, né, KDE, Plasma Desktop 41 ISO, tá? Essa versão aqui. Caso você tiver com notebook ARM, né, ou um PC ARM aí, você pode estar baixando essa versão aqui. Beleza? Basicamente isso daí. Então, ele já tá dando o boot aqui na nossa imagem. Só aguardar, eu vou colocar no modo de tela cheia. É só ele finalizar esse boot aqui, tá, gente? Ó, tá fazendo a verificação da imagem. E vamos dar um... Fускuin aqui, né, pra ele exibir em tela cheia, tá, gente? Enquanto ele faz essa verificação, eu vou dar um cortezinho aí. Quando ele começar a bootar o sistema, a gente retorna aí. Tá, eu acho que... Ah, eu posso dar um ESC aqui pra ele pular, né? Então, não preciso esperar esse processo, tá, gente? Se estendi. Cara, se estendi, ele tá dando problema. Vamos fazer o dual boot, tá, gente? Eu tentei fazer o dual boot em todas... Todas as distribuições que eu tentei fazer o dual boot. Ó, a única que... Ó, Tiger OS não deu certo. Fedora com o gnome não deu certo. Fedora KD não deu certo. Nobara não deu certo. Nenhuma dessas distribuições aí tá dando certo pra fazer o dual boot. Mesmo usando HDs separados, eu não consigo fazer o dual boot entre o Windows e Linux, tá? Por isso que eu não consegui... É... Gravar pra vocês um review mais interessante. Fazer um comparativo mais interessante e tal ali. Justamente por essa limitação, tá? Eu não sei se é uma atualização do Windows que tá bloqueando isso. Não sei, de fato, dizer se é isso. Mas o fato é que... Bastante gente tá sofrendo com esses problemas, tá? Então, quem vai tentar fazer dual boot aí entre o Windows e Linux acaba sofrendo... É... Esse bloqueio, né? Eu não sei se é um bloqueio do Windows ou se é o Sistendi. Que tá dando problema, tá? Pelos rumores que eu andei pesquisando, parece que é o Sistendi de fato que tá dando problema. Então, eu vou clicar aqui no ícone de instalação. Essa versão já traz o Plasma 6, como a gente já sabe, né, gente? O Fedora foi uma das primeiras... A trazer aí o Plasma 6, tá, gente? Vou clicar aqui em continuar. Prosseguir. Que a gente vai selecionar o disco, tá? É esse cara aqui. Caso você tiver, né... É... Um HD que tem duas partições, você pode vir no personalizado, tá, gente? E fazer o particionamento manual aí. Beleza? Se vocês quiserem ver, né, um vídeo mostrando como fazer um particionamento avançado... Aqui no Fedora, né? Você pode tá deixando aí nos comentários que eu faço um vídeo mostrando só esses detalhes pra vocês. Explicando o que é que cada função faz, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui no... Apesar que se eu deixar no automático, ele vai... Criar o Swipe e eu não quero que ele crie Swipe. Então, eu já vou fazer um particionamento simples aqui. Então, eu vou clicar aqui no sinalzinho de mais. Vou selecionar o ponto de montagem. Que eu vou criar primeiro a partição de boot, né? Que é a partição EFI aí, de inicialização. E depois eu vou criar uma partição... Você vê que ele já nomeou aqui, ó... Como EFI System Partition, né? Partition. E agora eu vou criar uma partição barra. E aí eu vou colocar 19,71... Espaço... GIB. Gigabit, tá, gente? Assim, ó. Que é pra ele reconhecer esse espaço aqui. Pronto, já tá criado aí. O nome dessa partição, eu vou chamar ela de Sistema, tá? Aí eu só dou um Pronto aqui. Ele já vai aceitar ali as configurações, ó. Pronto. Aceitar mudanças. E pronto. Agora é só criar um usuário. Eu não vou criar o usuário root, tá? Então, ele vai pedir pra eu confirmar se eu quero fazer sem usuário root. Por quê? Porque o meu usuário padrão já vai... Se tornar um usuário root, tá, gente? Clicar em Pronto duas vezes. Ele já confirma aqui pra mim. E ele desabilita a conta root, porque a minha conta de administrador aqui já está criada, beleza? Então é só iniciar a instalação. E pronto. Aqui a gente aguarda aquele famoso processo, né? De toda a configuração do sistema. E quando ele finalizar, a gente volta pra finalizar o review. Bom, tá aí, pessoal. Finalizada aqui a instalação. Agora a gente vai reiniciar a máquina, né? Pra gente ver como é que ficou aí o resultado dessa instalação, tá, gente? Clica aqui em Restart. E vamos aguardar aí ele fazer o reboot, tá, gente? Cara, me parece que ele ativou a inicialização. A inicialização não. É a inicialização 3D. Mas eu não tinha pedido pra ele fazer esse processo, tá, gente? Mas eu tô sentindo que tá meio arrastado aqui. Eu acho que é alguma coisa do plasma mesmo, né? Você viu que o Fedora não usa mais o group, né? Aquele group padrão que a gente conhece. Ele já boota direto pro carregador do sistema, né, gente? Agora sim. Agora ele executou de fato aí o boot do sistema, né? Maravilha, galera. Olha só. Já recarregou aqui. Essa aqui é a telhinha de boas-vindas, né? Famosa telhinha de boas-vindas do KD Plasma. Que a gente já conhece, tá, gente? O que as distros fazem aqui é simplesmente... A gente dá aquela customizada, né? Pra deixar com a cara da identidade visual do sistema mesmo, né? E aqui a gente já tem o nosso querido Plasma 6 aqui, tá, gente? Bom, o que eu percebi nessa versão, tá? Aqui na máquina virtual, eu não vou conseguir demonstrar pra vocês tudo que eu percebi, tá? Então a gente vai passear um pouquinho aqui pelo sistema somente pra ver o que que mudou de fato, tá? Primeira coisa, a gente vai ver aqui sobre o sistema no painel do Plasma, né, gente? E a gente vai ver aqui sobre esse sistema. Pra quê? Só pra gente conferir algumas informações, como por exemplo, ele tá no Plasma 6.1.4, né? E tu já tá com o kernel aqui, ó, o 6.11, tá, gente? Então ele já tá na última versão aí. Tá utilizando o Enid também por padrão. Eu tentei instalar o X11, tanto nessa versão aqui, eu acho que eu tentei fazer na 40, né? Já na versão com o Gnome, eu fiz nas duas, né? E, bom, na versão 40, tu ainda consegue. Nessa versão, tu não consegue mais instalar o X11 de forma alguma, tá? Se tu tentar forçar isso, tu vai acabar quebrando o sistema, tá, gente? Bom, e aí, pessoal? Se quebrar o sistema, tu vai ter que reinstalar novamente tudo de novo, né? Então, beleza. Então, é isso aqui que a gente tem. O Fedora, ele meio que deu uma customizada a mais aí no Plasma. Eu acho que tanto ele como o Manjaro conseguiram deixar o sistema parecido, né? Com a densidade visual própria, de fato, do que já era as versões anteriores, né, gente? Então, vamos lá. Se a gente vir aqui, ó, no sistema e habilitar o modo escuro, olha só o que interessante, tá? Ele já vai trocar também o Halpeep, né? Aqui, ó, pra versão escura do Halpeep do Fedora, que é essa versão aqui, tá? Cara, eu achei isso muito interessante, porque, querendo ou não, cara, uma coisa tão básica dessa, ela acaba dando uma identidade visual para o sistema muito maior do que o que a gente está acostumado, né, gente? A gente tem aqui o Dolphin, que está utilizando aí, eu acho que o tema de ícones, eu acho que é o Papyrus mesmo, né? Não tem nada de especial aqui até o momento. Uma coisa que eu percebi nessa VM é que ele não adicionou essas pastas, né, aos locais rápido ali. Ele acabou não colocando essas pastas aqui, ó, teria que criar um link, tá? Ó, não vai dar porque já tem ali, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, documentos. Criar um link. Está dizendo que já tem, né? Eu não entendi porque não está aparecendo, tá, gente? Ocultar as suas locais, desbloquear painéis. No caso, recente, eu sempre oculto. Ele não está mostrando essas pastinhas aqui. Na máquina física estava tudo normal, eu não sei o que aconteceu aqui, mas não está mostrando. Mas, enfim, o importante é que você tenha acesso às pastas aqui. Isso aqui, com certeza, provavelmente, na máquina realta, não vai ter esse problema, né? Eu instalei, eu não tive esse problema. Aí teria que configurar manualmente aqui as pastas, né? Mas eu não vou fazer isso agora, eu acho que isso não é relevante para esse momento, tá, gente? Aqui em utilitários, a gente vai ter o básico que a gente já conhece do Fedora, né? Central de boas-vindas, né? O Firelight, seletor de emoji, o espetáculo, né? Aqui em sistema, a gente tem o Fire, que nada mais é do que aquele aplicativozinho que o Fedora costuma trazer nas versões aí do Fedora, né, pessoal? Esse Fire, eu acho ele meio complexo, né? para o usuário comum, eu não acho ele interessante, eu prefiro o GeoFW, do ativo e desativa, até para criar regras lá, é mais simples, tá? Monitor de sistema que a gente pode estar executando aqui, né, para ver como está o consumo de recursos. ó, essa versão aqui do Fedora, pessoal, ela está consumindo um pouco mais de memória do que o normal, tá? Tanto na máquina física, quanto na máquina virtual, ela está consumindo mais de 2 GB, mais de 2,5 GB, né? O que eu não acho muito normal, tá? Mas usar memória não quer dizer, pessoal, que o sistema vai travar, tá? O importante é que ele saiba otimizar esse recurso. Por exemplo, a versão com Plasma se saiu melhor em jogos do que a versão com Gnome, mesmo usando mais memória, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí, porque usar memória não quer dizer nada, tá? O Windows usa 5 GB da minha memória constantemente, cara, e eu não sofro de problemas com travamento, consigo rodar todos os meus jogos tranquilamente, né? Então, assim, essa questão da memória é um negócio que tem que tomar cuidado, porque isso não quer dizer, pessoal, que você vai sofrer problemas de travamento no seu sistema por causa disso, tá? Ó, eu finalizei um processo ali, era o processo de calendário, e olha só, caiu para 2,1, né? Então, existem alguns processos que você pode estar finalizando também, né? Se caso você sentir que o sistema está travando, tá? Em desenvolvimento, a gente não tem nada, configurações a gente tem somente o firewall e a configuração do sistema, e em escritório a gente também tem aqui somente o LibreOffice, tá? Os outros aplicativos são padrões aí do KDE, tá? Então, o LibreOffice também deve estar na última versão, vou até executar aqui, só para a gente dar uma olhadinha rápida no sistema mesmo. Ó, tá aí, a gente vem aqui em Help, About, LibreOffice, a gente vai ver que ele está na versão 24 aí, que é a versão mais atual aí do aplicativo, tá? Então, assim, essa versão aqui do Plasma 6, no Fedora, eu acho que ela está bem otimizada, inclusive, para usar o drive da NVIDIA, o 560, ele está ótimo, tá? Não está tendo queda de frame rate, dá para fazer tutorial tranquilo, gravação de tela, transmissão de tela, tranquilo. O que que não dá para fazer que eu pude comprovar? não dá para você gravar pelo truck e nem transmitir. Eu vou mostrar isso hoje para vocês numa live aí. Eu fiz uma transmissão ontem de 20 minutos usando o Fedora, tá? E eu vou mostrar para vocês que não dá. A gente, infelizmente, quando se fala de gravação e transmissão usando o OBS em si, não dá para a gente fazer, tá? Mesmo usando o drive da NVIDIA 560 que está sendo o melhor drive aí e não dá para fazer, infelizmente, tá bom? Pelo menos não do Eurotruck Simulator. Ah, e outros jogos? Outros jogos que são nativos ou que tem possibilidade de rodar com o Proton, você vai conseguir rodar tranquilamente. Quais os jogos que eu não consigo rodar no Linux de forma alguma? Blood Strike não roda, está usando a NVIDIA de forma alguma e tem muita gente que usa AMD também que não consegue jogar Blood Strike, tá? E quando consegue, não é com o mesmo desempenho que você teria ali no Windows. Então, aí vai de cada um, né? O que é preferível para você? Ter o sistema e não conseguir jogar o game ou, né, jogar o game e ir para o Windows, por exemplo, né? Para poder jogar. Depende. Eu, como produzo conteúdo, eu prefiro estar no Windows e ter ali toda a liberdade, né, de produção de conteúdo que eu tenho ali, todas as possibilidades que eu puder, né? Do que ficar preso no sistema. Por exemplo, eu posso gravar jogo, eu posso gravar jogo, eu posso gravar o Eurotruck, posso usar o Blood Strike, posso fazer live, posso transmitir esses jogos para qualquer plataforma, posso fazer live para duas plataformas ao mesmo tempo que o meu PC dá conta de fazer, né? Se eu quiser fazer para Twitch, para o YouTube ou até mesmo para o Kawai, por exemplo, que eu estou fazendo conteúdo para lá também. Então, eu posso transmitir para duas plataformas ao mesmo tempo que o meu PC dá conta de fazer, o meu GPU dá conta de fazer. Então, no Windows eu tenho essa possibilidade, no Linux eu não consigo fazer para uma. plataforma. Então, enfim, tá pessoal? É aquele negócio, eu vou sempre bater nessa técnica enquanto não houver solução. Isso por parte tanto da NVID quanto por parte das distribuições, tá? Eu pretendo ir para uma linha RTX no futuro, mas pode ser que nesse meio de caminho eu encontre uma AMD com um custo-benefício muito bom. uma placa que eu me interessei de verdade foi na 5700 XT de 8GB e na 6600, tá? Essas duas placas que eu estou de olho aí. Se até lá eu encontrar alguma delas com um preço acessível para mim, aí beleza, aí eu vou lá e adquiro e volto para o Linux como sistema principal, mas até o momento ainda não tem previsão disso, beleza? Mas é isso, tá pessoal? O Firefox também está na última versão. Vou executar ele aqui rapidinho só para conferir mesmo. Aí a gente já vai finalizar. Não tem muita coisa para destacar dessa versão do Fedora, somente que ele já está atualizado e aí com o Plasma 6 também, né gente? E mais, o Drive da NVIDIA poderá ser instalado direto da Discovery, tá? Então, é só eu ativar o repositório lá. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Eu não sei se vai aparecer, né? Mas olha só, o Firefox, por exemplo, já está atualizado aqui, versão Firefox, versão 129, tá gente? Então, tá aqui o Firefox já está atualizado. Se você vir no Discovery, para que você consiga instalar o Drive da NVIDIA, será necessário habilitar o repositório da NVIDIA. Feito isso, é só pesquisar pelo Drive e pronto, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Ó, você vem aqui, ativa esse repositório, vai pedir a sua senha, só digitar a senha e pronto. O que você vai fazer para ele aparecer aqui? Se você der um sudo DNF update, provavelmente ele vai querer atualizar o sistema todo, tá? Então, eu não recomendo você fazer isso, pelo menos na VM não, tá? Porque daí, eu não tenho todo mundo que atualizar a distro na VM, né? Então, tu vai lá, digita Drive, pesquisa por NVIDIA, é mais fácil. Já vai aparecer aqui, tá vendo? NVIDIA Drive 470, o que tu vai instalar é esse aqui, ó, esse aqui é o 560, ó, 560.35.3, é só clicar em instalar, depois que ele finalizar o processo, tu reinicia o PC e já vai estar funcionando o Drive da NVIDIA aí, fechou? Bom, então, testado aí. Sem o OBS, tanto a versão Gnome quanto essa versão aqui foram excelentes para rodar os jogos, tá? Mas essa versão com o KD foi ainda melhor, na minha opinião. Sinceramente, foi bem melhor. Mas, galera, é isso aí, vou ficando por aqui, deixa o seu like aí e se não for inscrito no canal, inscreva-se e ativa o sininho aí das notificações, beleza? Forte abraço, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.